Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez eu vou mostrar pra vocês aqui que abriu um evento de ruptura aqui no labirinto Como vocês podem ver, surgiu a ruptura do mundo e impeça que os dragões façam estrago O que acontece? Abriu no mapa, eu tava nesse boss aqui, e abriu no boss dourado, naquela localização E assim que você mata esses monstros aqui do submundo, que parece mais aqueles monstros do Stranger Things Eles simplesmente começaram a dropar os itens direto por baú, pelo menos os boss Aqui eles são considerados alguns mini-boss, tem bicho comum também, eles acabam caindo direto na mochila Né, algum desses bichos aqui, e eu acabei de matar o boss ali, eu não sei por quanto tempo vai ficar isso daqui aberto E eu tava me batendo aqui pra poder gravar diretamente a tela do celular Eles são monstros assim, digamos, são sub-boss né, eles tem uma quantidade a mais de vida Então se você estiver sozinho e se enfiar no meio desses bichos aqui, você vai morrer Dá pra você lurar pra outras pessoas matarem também E você consegue simplesmente matar o que é o boss de verdade e ele dropa baú Então aqui tem esses outros dois rapazes que já estavam aqui também né E às vezes você acaba lurando em cima deles assim, pra ajudar e tudo mais, a destruir Porque senão você vai acabar morrendo aqui E eu vi que eles dão alguns itens interessantes, assim como bastante água, bastante pedra né Que precisa fazer pros itens de melhoria né Então isso eu achei bem legal Eu já peguei os baús ali do boss principal que veio aí da outra dimensão E não deu pra gravar esse timing, mas o boss não é tão forte assim Ele simplesmente apareceu, eu lurei ali pra poder pegar essa ajuda do outro ser ali né Mas a princípio eles ficam nascendo aqui por uma determinada quantidade de tempo Então eu vou até jogar aqui pra cima e vamos deixar aí rolando a gravação Eu espero que esteja boa Eu não sei né, se tá boa ou não Mas eu espero que esteja Alguns deles ficam bugados Olha o rato sujo aqui querendo PT, mas enfim E vai nascendo aqui os bichos e vai dropando aqui na medida do possível Nasceu o boss aqui ó, o boss é esse cara aqui ó Esse dragão aqui ele dropa baú Ele nasce aqui e nasce do outro lado lá Então assim, é um evento de mapa Eu vim aqui agora meio que na sorte Diz que rola em todos os labirintos né Labirinto 7x e tudo mais E é assim na loucura cara Eu resolvi fazer isso daqui e gravar que eu tô enfrentando os dois boss Um deles vai dropar item normal Deixa eu ver se eu não morro aqui cara E o outro vai acabar dropando baú né Eu tô interessado não no boss agora do vale aqui né Que tem, que vocês estão vendo ali que eu tô Lulando contra os dois E o carinha ali vai acabar roubando os baús Mas enfim né cara Ó, já nasceu o outro boss do submundo ali ó Na lateral são essas Eles parecem o Sladar do Dota cara Tipo, eles são uns dragões meio bizarros assim só Vou acabar deixando esse outro cara aqui matar o boss de verdade Porque né Vamos ver se vai abrir baú ou se vai cair o item direto na mochila Eu espero que caia direto na mochila Caiu direto na mochila então excelente Mas era parecido com esse monstro aqui Olha lá, e liberou o baú também Tá vendo aqui ó Então vamos coletar aqui o baú Ou seja, tanto liberação dos baús Quanto O ruim é essa aprovação aqui agora né Você mata os bichos e quer pegar baú E vai nascendo bicho que nem louco Mas é aquilo Como sempre tem gente aqui matando E uma das vantagens da arqueira É que você consegue ficar invisível pra pegar baú né Então assim, você vai matando Vai fazendo evento Mas eu não vou dar tempo pra sorte Pro azar não cara Eu vou já coletando aqui Os baús não tem nada de bom Então assim, não adianta a galera ficar se matando Pra pegar baú E dando PK no coleguinha aí Que não vai rolar É porque que bateu em mim aqui cara Deixa eu em paz aqui rapaz Vai você matar os bichos ali E me deixa coletar esse baú aqui cara Vocês podem ver os bichos eles são bem agressivos né Tô tentando não roubar o baú aqui Mas tá difícil Algum bicho me batendo aqui com daniária Eles atacam aleatoriamente E se fosse aquele cara já tinha ficado invisível Não vem lurar o bicho pra mim não Deixa eu em paz aqui Sai caralho Então assim, é um evento aqui sozinho Nossa, que bicho chato Sai de mim Vai atacar o outro ali Nossa, sério isso Deixa eu pegar o baú É ataque aleatório galera Só tô zoando aqui Isso, mata esse chefão aí Não é bem chefão né São sub bosses né O bicho ataca aleatório lá Peguei mais um Então assim, eu espero que a gravação não tenha ficado tão ruim É chato Porque você tem que matar os bichos né Orra mano Vamos matar aqui então Não sei por quanto tempo dura o evento O evento acabou de abrir Então assim, deu 10 e 40 10 e meio ali E a parte ruim é essa que eu falei pra vocês Vai dropando Quem tiver online, pega Quem não tiver, já era, entendeu Pelo menos na parte dos baúzinhos aqui né Não, esse daqui eu não quero Quero esse daqui Eu tô precisando delixir Então assim, você tem que ir matando E tem que ir coletando os baú cara Só que como o pessoal deixa Deixa na sala Eu acho que futuramente eles vão acabar mudando isso daqui tá Então assim, eu não vou gravar muito Senão depois eu não consigo postar Mas vamos ver né cara Tá aí então o evento Ruptura do mundo dos dragões Impeça a invasão Dos dragoneses Então é esse evento aí que vem aí Pros labirinto Principalmente né E os vales também Então você vai tá lá matando E de repente pum Vem os bichão ali Eu gostei do drop daqueles bichos E acho que é isso galera Eu Não vou pausar Vou terminar aqui Só queria ver o tempo ali né Tô gravando diretamente pelo celular Não tô mais fazendo stream Não tô mais postando vídeo Sou free to play Então assim Na medida do possível Tenho minhas estratégias É muito difícil ser free to play E Jogar né Como muitos sabem Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Não Daí beleza Não tem mais nada Aí você vai lá pro meio dos bichos Se você for lá Você vai morrer Então a ideia aqui é Matar por fora Aqui e tal né Eu não tô muito afim de fazer PT nem nada Eu vou só matar aqui É a minha sorte aqui Eu tô sem o item de sorte Vamos ativar esse cara aqui Que é a chance de drop né Esse daqui é a chance de ganhar moeda Blá 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 Mas assim Eu gostei porque deu bastante item Tá Então assim Ó o maluco tá morrendo ali já Não sei qual que é o PP Desses doidos ali Vamos ver 81 125 Ué Sei lá então Ó E vai nascendo mais Não sei quanto tempo dura o evento Eu vou gravar Vou tentar né Gravar aqui até o final do evento Vamos ver o que vai dar aqui Esse evento aqui vem depois da atualização do dia 13 E é só matar bicho mesmo Provavelmente os cara Como é evento aleatório cara E é baixo assim Eu não vou ficar avisando Eu não vou ficar chamando ninguém A não ser que seja muito Muito difícil E é por piso né Então muito provavelmente O que vai acontecer aqui O que vai rolar É Vai ser basicamente A mesma questão dos outros pisos Tipo Aqui vem um determinado level No outro piso Nos outros labirintos Vai ser mais fácil né Tipo No 4F Vai ser mais difícil ainda Então você tem que ir até o local né Vocês entenderam né Fica lá O dragãozinho Ele surge aqui na Perto do com Ali Não sei se vocês estão vendo ali Onde que tem o mapa né Que geralmente dá pra colocar ali Aí assim Tem que ir matando Eu não sei se De quanto em quanto tempo aparece Mas como os baús Só vem presente Ruim Eu vou ajudar os caras A matar esses bichos aqui E Olha lá Deu sorte Tá vindo bastante Item Da erva Uma preta Uma preta rara Olha o cara Já foi pegar os baús Olha o safado Pode derrubar baú aí Rapaz Eu não sei se é pela quantidade De monstro Que a gente mata Se esses monstros Estariam Dispostos Ou disponíveis Assim Tipo Matou 30 Vem um boss Matou mais 30 Vem outro boss Não sei como é que tá funcionando isso Desculpa se minha voz estiver ruim aí Vou lá me meter no meio dos bichos de volta Como eu acho que é por tempo E acionou no 30 10 e 40 Mais ou menos Acionou o evento aqui E vai nascendo Você vai matando Vai pegando baú Eu gostei mais Porque essa parte aqui Tá dropando bastante água Entendeu Eu espero que eu tenha espaço Na mochilinha aqui Bom Tem espaço na mochilinha Tem quantos espaços Eu nem vi 275 Vai dar boa Porque a maioria é material Não é item Por si só É mais material Eu achei legal Porque é muito Stranger Things Isso daqui Olha lá O Gorgo Alpha É o Gorgonoide Gorgonoide não É o Esqueci o nome do bicho Do Stranger Things Lá Não sei se quando Matar que vai parar de vir Mas é Tem que ir matando Até fechar a ruptura Como sempre acontece Mas acho que agora Vai acabar Só quando sair o símbolo Dali de cima Não sei se vai dar Alguma mensagem Evento finalizado Com sucesso Sei lá o que Mas assim Você vê que duas pessoas Assim Do level dos monstros Já Já meio que dão conta Vai nascendo mais É aquilo Se o cara estiver na sala Sozinho Mano Esses bichos aqui Eles vão obliterar Algo maluco Entendeu Aí você acorda Tá lá Teu boneco morto Tipo Eu não farm aqui Eu farm no No outro mapa Só que como eu tava aqui De passagem Já vou mostrar o mapa Também que eu farmo Pra vocês Porque eu pego o level Ali na verdade Vou matar esse fodão Ali Acho que tá Tando loucura Ó Agora veio Três mini boss Então é assim De tempo em tempo Acho que a cada Três minutos Se vocês forem matando Vai vindo Vai nascendo Os capirotas Aí cara É ruim Porque você não consegue O maluco Acho que vai acabar morrendo Bicho atira bem aleatório Mas é maneiro Se você pega online Num mapa Seguente Não importa os baús Entendeu O importante é Que os bichão Dão muito prêmio Aí beleza Matou Beleza Ó o cara roubou Meu baú Um vagabundinho Ó o maluco Vai morrer Estão tacando pedra No cara E é assim cara Se você não ficar esperto Se Acho que eu vou parar De pegar baú Porque mano Só vem prêmio ruim O cara tomou Uma porrada Ou não Sei lá Deixa ele se matando Ali Eu vou pegar baú Ó lá Dá bastante sorte Mas minha sorte Galera Ela tá Bem baixa Eu tô deixando Desse jeito aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Tá em 44% E dá só sorte azul Tipo Sorte e obtenção Do meu personagem Tá um negócio Bem massa Porque Eu Coloco o set de sorte Cara E vai pra 60% E não tira sorte Nos baús É bizarrice demais Quer ver Ó vou aumentar aqui Ó Ó 67% de sorte Aí ó Vou pegar esse baú aqui Vamos ver se vai virar sorte Vou pegar esses dois Mas tipo Parece que com 44% de sorte Dá mais sorte Do que com esses 60% Então Tá ligado É muito bizarro Ó tô com o set de sorte Não virou sorte Nenhum dos dois baús É muito bizarro isso E se agora eu for pegar Baú com a sorte De 44% Dá boa Ó só foi eu reclamar Um pouquinho ali Já deu boa Mas vamos continuar matando Aqui Vamos lá Vamos matar os bichão Aqui Vem boss Vem tudo Tem direito Aqui É uma loucura Então é basicamente Isso meu povo O evento é isso Eu vou fazer mais um pouquinho Vou tentar fazer Até o final do evento Aqui o vídeo Porque O que acontece É que o vídeo Acaba ficando gigante E o povo não gosta De De vídeo grande Mas vida que segue Né cara Ó o maluco morreu Ali Ó Ainda tá Tá rolando Aqui o símbolo Aqui do lado direito Se vocês Quiserem ver Mas vamos ver Ainda é aqui Ainda é aqui a treta E é bem em cima De onde fica o dragãozinho Então Se você Quiser Tá aqui o mapa Tão vendo ali O dragão tá ali E pá Espero que essa gravação Tenha ficado boa Que tá em fogadeira Se não ficou Meio que Vai ferrar com tudo Né Mas Enfim Vamos até os bichos Lá do canto É que não adianta Também ficar tão Em cima dos bichos Aqui Vocês pausem o vídeo E voltem Pra ver de quanto E quanto tempo Esses monstros Vão nascendo Né Mas ó Duas Três pessoas Do mesmo level Aqui já dá conta Que agora aqui Eu já percebi Que tem quatro Vamos ver Esse cara que morreu Aqui É Os bichos Levan 95 Se você não Tiver esperto Você vai Você vai virar Um Um horto Né Vai acabar Se ferrando Aqui Ó Agora chegou Mais uma louca Do bruxaria Ali Na loucura Bom galera Eu vou Vou deixar aqui Eu vou ficar em silêncio Aqui Então Eu não tenho muito Pra comentar Sobre essa nova atualização Tá Eu ia fazer uns comentários Aí Mas eu percebi Que o preço do Draco Vai continuar Caindo Isso é um fato Aumentou O que tem que aumentar Aumentou O que sabe Então A caixa que tava Já 90 De gold Tá 149 Isso aqui no meu servidor Mas eu já percebi Que tem outros servidores É As outras coisas Continuam com o mesmo Mesmo valor Assim né Intrínseco Eu tô tentando Aí fazer o que eu posso Na medida do possível Como free to play Ficou bem ruim É Vários Vários locais aí Pra mineração Ficou horrível Na verdade né Porque agora Você Em vez deles deixarem ainda Os vales Restritos Por level No nível mais baixo Mas deixar o vale Nulo ainda Pra level 75 né Cara Pra level 80 Pelo menos Mas não Agora você tem que ir lá No 3F E a level 95 Eu não gostei Eu achei que Se eles querem Retirar os bots Coloquem GM online Mas É aquilo Eles usam É O mais fácil Sempre né Infelizmente O pessoal Da WeMade Eles Ou tem Muita preguiça Ou Não sei Explicar pra vocês Só sei que Eles Têm essa questão Assim Muito intrínseca Né Porque Tudo pro Digamos assim Tudo pro Pro Noir 4 Você tem que fazer O mais fácil Primeiro Era tipo Ah Pecar Entendeu Você Simplesmente Deu pecar Você não entra mais no vale Eles tentaram Sempre Inibir Essa atitude Dos Dos bots Sempre Dificultando E removendo Uma coisa a mais Uma coisa a menos Caramba Estão me ligando No outro celular Que chato isso Uns vírus louco Aqui Já não atendo Vou até bloquear Aqui Porque É sempre aquelas Mensagens horríveis E aí Acaba que ocorre Voltando ao assunto Aqui Que Os players Que são Mais afetados São sempre Aqueles players Aqueles jogadores Mais fracos Entendeu Você nunca vai ver Um jogador Forte Com um level Muito mais alto Sendo Afetado Ou tendo Problema Para Para jogar O mir É sempre Quem se ferra É sempre o jogador Que está lá embaixo Porque agora Pensa Eu precisava De Personagens Do level 75 E eu não consigo Ter Esses personagens Do level 75 Mineirando Porque Simplesmente A WeMade Decidiu Que Agora Você tem que ser Level 95 Para minerar No 3F Ah Mas E ainda Tiraram A outra A outra Grande vantagem É que Eles simplesmente Tiraram A Mineração Tiraram Reduziram Em 50% A quantidade De minério No mapa O que eu achei Assim Muito Muito abusivo Na verdade Porque se você Reduz a quantidade De minério No mapa Você Não faz Com que a galera Que está começando Agora Se empolgue A mineira Ah mas o minério Lá no No coreano Ele nem existe NFT E lá o povo Mineira Meio que meia boca Mais ou menos Que nem a galera Gosta De falar E explicar Mas assim Na minha humilde Opinião Não tem que Não tem que Ficar Colocando Essas restrições Desse jeito Você tem que Chegar e colocar Um GM Online E acabou Entendeu Não tem o que fazer Galera Eu acho que Já era Aqui Já era Aqui A situação Então Eu acho que Eu vou ficando Por aqui E vamos ver O que vai rolar Nos próximos Capítulos Do Do Meio da atualização Eu não Eu só quero Deixar bem claro Que eu não gostei Da atualização Porque Mexeu com muitas Contas Que eu deixava Mineirando Então Acaba afetando Porque Eu sou free to play E eu preciso Estar sempre ali Naquela Naquela Questão De tipo Cara Preciso Tentar Minerar E eu já tinha Essa ideia Faz tempo De Pegar Minha Própria Meus próprios Personagens Level 100 Assim Então Quanto a isso Eu estou bem de boa Só que Me atrapalhou E vai me atrasar Mais ainda Entendeu Não Não jogo Hardcore Entendeu Não sou O cara Eu jogo Eu sou free to play De boa Eu vou fazendo As coisas Na medida Do possível Eu tento Fazer a escala De bola de neve Na medida Do possível Também Para Para os meus Personagens Tentando 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 Equilibrar E comprar Mais NFT Na medida Do possível Eu já tinha Explicado Isso Várias E várias Vezes Eu tinha Dito Isso Para Em outros Vídeos Bem entendido E Infelizmente A WeMade De novo Só Se provou Que eles Vão Pelo Mais Fácil Entendeu Eu acho Que o evento Terminou São Quatro Waves Só Então Ou Bugou Não sei Vou esperar Mais uns minutinhos Mas vamos Ficando Por aí Quero ver Quanto Deu Ah Já Deu 21 Minutos Então O evento Dura Seis waves Mais ou Menos E Acaba Por aí Não tem Muito O que Fazer Agora Chegou Muito Mais Pessoas Aqui O cara Ficou Parado Lá Mas Enfim De Benefício De Lute Eu tirei Uma Botinha Esses Que são Os itens Novos Pelo Que Deu Para Perceber Deu Bastante Água Deu Bastante Item De Ermo Deu Bastante Item Azul São As Pedras Aqui São Essas Pedras Do Diabo Azul Rara Deu Várias Águas Aqui Água Purificada Rara Deixa eu Ver Deu Isso Daqui Que é O Cofre Debuff Do Comandante Mais ou Menos O prêmio Não Tão Bom Então Assim Para Criticar O E-Made Não Vai Subir Que nem Está Todo Mando Falando Dessa Vez Sobe Não Vai Subir Não Se Cedo Isso Daqui O Pessoal Não Compra Então Vou Fazer Um Combino Aqui O Pessoal Não Compra Esses Itens É Muito Improvável E Talvez Eu Faça Outro Vídeo Específico Falando O Que Eu Achei Mas Para Mim Cara Trocaram 6 Por Meia 12 Piorou A Questão De Mineração Agora Eu Vou Ter Comprar As Outras NFTs Que Aumentou Ali A A Derby Da Também Da Da Troca Do Dark Steel Por Draco Isso Aumentou Eu Achei Ruim Uma Porcaria Para Variar Porque Agora De novo Você Volta Naquele Mesmo Problema Onde Você Simplesmente Precisa De Mais Draco Estava Em 635 Esse Derby Aqui Pelo Que Reza Lendo Acabou Mesmo Já Saiu O Evento Daqui Então Beleza Eu Estava Aqui No Primeiro Estava Aqui Nesse Nesse Local Mas O Local Que Eu Gosto Mesmo É Aqui Por Que Eu Gosto Desse Outro Local Ali Eu Vou Voltar Vou Deixar Aqui O Personage Torcendo Para No No F Mas É Legal Onde Sempre Tem Bastante Monstros Então Assim Locais Para Farming Por Que Eu Estou Aqui Desde Level 78 Se Primeiro Porque Aqui Os Monstros São 81 Cara Tem Muito Bicho Sério Tem Muito Bicho Por Mais Que Tenha Muitas Pessoas Cara Eu Ganho Aqui Tipo 9k Por Cada Monstro Eu Consigo Matar Assim Muito 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 Eles Vem De 3 Em 3 Assim De 6 Em 6 Porque Eu Acabo Dando Dando em Área Então Assim A Cada Pensa Assim Cada Monstro Dá 9k De XP Entendeu Isso Com Pote Com Buff E Cara Eu Mato Rápido Entendeu Então É Muito Massa Aí Se Que era Aqui No F Só Que Daí Tem Que Vim Aqui No Dourado O Risco De Eu Morrer Lá É Muito Grande Então Eu Estava Ficando Nessa Outra Salinha Aqui Que Tem Menos Bicho Mato Mais Rápido E Proporcional Então Vocês Tem Que Ver Sempre Colocar No Conômetro O Que Vale A Pena Para Vocês Entendeu Ah É Ruin Porque Elite É Mas Eu Estou aqui Mais Pelo Drop Do Que Pela XP Por Isso Que Eu Fico Naquela Outra Sala Entendeu Aqui Se Vocês Colocarem No Econômetro A Velocidade Que Eu Demoro Para Matar Aqui Aqui Dá Mais XP Cara Aqui Dá Tipo 12k De XP 11k É 3k Mais XP É Então Você Vai Pegar 3 Milhões A Mais De XP Entendeu Se Comparado Só Que O Risco De Morte Aqui É Muito Grande Entendeu Então Assim Ah Mas Sempre Vai Ter Alguém A Mais Etc Cara Boa Pergunta Ah Eu Posso Deixar Aqui No Amarelo Que É Onde Eu Estava Ali Vocês Já Viram A Quantidade De Gente Que Tem Aqui Entendeu Se Eu Deixar Aqui E Eu Estava No 2f Se Não Me Fale A Memória Eu Estava No 2f Não Estava Aqui No Piso 1 Então Ah 1f É Bom De Deixar É Mas Se Você Pega E Deixa Proporcional A Quantidade De XP Que Você Precisa E Vai No Conômetro Lá E Tudo Mais Você Não Pode Morrer Se Você Perder Muita Vida E Se Vier Eu Já Aconteceu Aqui A Dominante Ela Vem Lura E Me Mata Com Própros Montos E Eu Fico Pensando Por Que Os Caras Fazem Isso E Eu Nem Faço Vídeo Entendeu Eu Nem Faço Vídeo Então É Desde Outros Clãs Aqui Então Assim Aqui A sala É Muito Grande O Boneco Mas Tem Bastante Bicho Para Matar Só Cara Os Bichos Tacam De Longe Primeiro Então Isso Para Mim É Ruim Dá Para Deixar Aqui Nesse Outro Que Dourado Tipo Você Põe No Cronômetro Por Mais Que Dê Tipo 1K Mais De XP Cara A Proporção Aqui Demora Demais Para Você Matar O Bom Entendeu Que Vocês Estão Vendo Aqui Eu Mato De 1 1 Lá Onde Eu Estava Pô Cara A XP Sobe Que Era Muito Melhor Então Assim Enquanto Eu Não Tiver Level 95 Eu Não Vou Vim Para Porque Eu Acho Que Mata Menos Entendeu Outra Coisa Também É Você Pegar A Quantidade De HP Que Tem O Monstro E Dividir Pela Quantidade Total De XP Que Você Ganha Com Pote Sem Pote Para Você Qual Que O Local Melhor Assim Para mim Esse Local Tem Muito Mais Monstro Mas Como Eu Não Mato Rápido E Os Monstros Não Vão Nascer Tão Lápido Assim E O Risco De Morte É Muito Alto A Chance De Eu Morrer Se Eu Deixar Sozinho Sem Gravar É Muito Mais Alto Mas Eu Já falei Demais Então Se Se Inscrever No Canal Se Inscreve Se Quer Deixar Um Like Se 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 Inscreve O Canal Beleza Porque O Algoritmo Do Youtube Não Entende O Algoritmo Do Youtube Recomenda Só Canais Que Eu Não Estou Inscrito Então Já Nem Estou Mais Estou Mais Estou Mais Estou Mais Pelo Compartilhamento E Pelas Visualizações Então Enfim Veja o que vocês Fazem Essas Foram A Parte Do Evento Da Evasão Dos Dragonettes Que Dura Seis Ondas E Depois O Evento Acaba Pelo Menos Foi Isso Que Dentro Lá Fazer Mais Uns Calculos Mas Por Enquanto Para Minha Ainda Não Vale A Pena Ficar Ali Para Minha Ainda Estou Valendo Ficar A Pena Aqui Onde Eu Consigo Matar Nasce Mais Rápido Tem Maior Quantidade De Monstro Então É Muito Mais Prático Essa Essa Velocidade Para Minha Do Que Jogar Lá Para Um Labirinto De Level Mais Alto Onde Esse Labirinto De Level Mais Alto Não Me Proporciona Velocidade Na Questão De Experiência Então Vocês Tem Que Ver Provavelmente Lá Tem Um Pouco Mais De Qualidade Só Que Aqui Eu Não Morro Aqui Onde Eu Estou Difícil Os Caral Lourarem A sala inteira E Melhor Upar Aqui Entendeu É Claro Que Você Precisa Ter Aquela Questão De Poder Eu Estou Aqui Desde 100k De Poder Se Não Me Falha Memória Desde 110k De Poder Porque Cara Aqui É Muito Tranquilo Sempre Vai Ter Gente Então Difícil Você Acabar Morrendo Lembra O Importante É Não Morrer Quantidade De XP Que Estou Fazendo Por Dia Com Praça Pico 25% Em Médio Então Eu Estou Upando Um Level Por Semana Praticamente Então É Isso Por Que Eu Resolvi Rushar Level Porque Todo Mundo Rusha Level Principalmente As Dominantes E Cara O Negócio É Rusha Level Só Que Libera Muita Coisa Libera Treino De Ermo Libera Outros Mapas Que Você Pode Ter Chance De Dropar Mais E Eu Estava Precisando De Itens Porque Olha Quantidade De Itens De Criação De Material Aqui Para Promoção Cara Que Eu Tenho Isso Fora Os Itens Que Eu Já Fiz Então Se Você Colocar Que São Dez Cara Eu Dropei 3530 Né Dessa Pedrinha Verde Aqui Que É Pedra Do Diabo Em Comum Então Cara Olha Tanto De Itens A Pedra Mágica Lunar Nossa Sem Consideração Então Aqui Se Mas Eu Peguei Muito Aqui A Constituição O Chi Que Tava Faltando Tá Aqui O Chi E O Mais Legal É O Treino Hermo Olha Cadê Eu Consegui 34 Pedras Então Assim Que Eu Pegar 90 Eu Já Vou Conseguir Upar Esses Dois De Primeira É Muito Massa Sério É Muito Legal Isso Daqui Também Eu Peguei De Primeira Só Não Tenho A Erva Épica Tenho Acho Que Duas Três Mas Eu Não Vou Mexer Nisso Daqui Agora Quero Ver O Vai Acontecer E Rumo Ao Level 125 Que É Porque Cara Olha só Os bichos São muito Dispersos Eles Ficam Muito Longe Entendeu Ah Mas Eles Dão Um Pouquinho Mais De XP Dão Só Que Mano Não Não Me Convence Entendeu Eles Ficam Muito Longe O personagem Tem que Andar Demais Para Buscar Lá E Tudo Mais Então Se Você Vai Deixar Ficar Você Pega Uma Das Pontas Aqui Faz O teste Por Vocês Mesmos Entendeu Façam Teste Por Vocês Mesmos Estou Com Alguma Missão Aqui Eu Coloquei Nessa Missão Para Poder Pegar E Lixir Porque Está Difícil Conseguir Lixir Então Estou Tendo Que Fazer As Missões Repetidas O que Para Mim É Uma Fiasqueira Mas Está Aí Eu Acabei Que Nem Fui Atrás Dessas Missões Repetidas Aqui Eu Queria Ter Colocado Aqui Nelas Mas Acabei Que Nem Fui Atrás Porque Deixa Quieto Eu Vou Pegar Ali Vou Comprar Lixir Aqui No Mercado Eu Vendi Alguns Itens Então Eu Posso Vim Aqui No Mercado Comprar Aqui É Caro É Infelizmente É O Pessoal Aqui Mete A Facca Mas Como Eu Não Estou Com Vontade Extrema De O Paço Daqui Acabo Comprando Lixir Aqui Na Loja De Espaço Tempo Eu Venho Aqui Eu Cheio De Vida E Compro Aqui Cinco Caixinhas Dez E Cinco Caixinhas Desse Daqui E Acabou Ali O Dinheiro Então Assim No Jogo Tudo Prefe To Play É Lento Por mais Que Eu Tenho O Dinheiro Estou Esperando Na Hora Que Precisa Comprar Comprar Os Baus Aqui É A Caixa Heróica Que É O Que Acabo Fazendo Geralmente Compro Na Valor De Mercado Não Tô Nem E Também É Bom Comprar Essa Caixa Aqui Então Meu Ouro Vai Para Isso Daqui Geralmente Tá Acabando Vou Lá Comprar E Já Abro Aqui Para Não Me Arrepender Mas Como Eu Tenho Bastante Dessa Vez Vou Deixar Ocupando Espaço Vai Compre Somente No Minero Então Vivo De Ouro Agora Parei De Minerar Porque Os Outros Clãs Simplesmente Do Nada Os Caras Vem Me Infernizar E Como Tem A Loja Da Galaxy Store Eu Consigo Abrir Mais De Um Mirror No Celular Vai Ter Que Ter Celular Bom Acima De 8 Gigas De Han Senão Você Não Vai Conseguir Abrir Dois Mir No Celular Então Acho Que É Esse Ficou Para O Final O Grande Spoiler Se Você Assistiu Até Que Você Deve Ter Visto A Samsung Store Aí Consigo Abrir Dois Mir Pelo Celular Tem Um Outro Celular Também Que Eu Consigo Abrir Outro Dois Mir Então Toma Aí Não Gasta Mais Energia Elétrica Com Computador E Vida Que Segue Galera Forte Abraço Para Todo Mundo E Fui